E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, 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 Vasco! O Palmeiras, na minha infância, tinha uma academia de futebol e aquilo me impregnou de Palmeiras. Rio de Janeiro, Maracanã, domingo 21 de dezembro. Se o melhor da festa é esperar por ela, chegou a hora da bola. Faltam só 90 minutos para a alegria começar de um lado e a tristeza de outro. 90 minutos que duram uma vida. A torcida divide cada lance, sofre, espera, cabeceia, faz o que pode para ajudar o time a ganhar o título. Mas o tempo é implacável. A cada volta do relógio, o 0x0 insistente ia escrevendo o nome do campeão. Apesar da pressão do Palmeiras, o Vasco, o time de 70 pontos ganhos, do artilheiro Edmundo e do goleiro Carlos Germano, segura o empate e ganha o título. O Maracanã comemora. O Vasco é campeão brasileiro de 1900. O primeiro lance de perigo do Vasco é com o Evair, no cruzamento de Juninho. A resposta dos palmeirenses sai dos pés de Zinho, que coloca por cobertura. Edmundo quase marca num lindo lance, mas a zaga do Palmeiras salva em cima da linha. O atacante parece não acreditar. Edmundo bem que tentou e foi um dos melhores em campo, mas numa decisão sem gols, quem mereceu o título de herói do jogo foi o goleiro Carlos Germano. Os palmeirenses insistem pela esquerda e no ótimo chute de Júnior, Germano volta a se destacar. A pressão continua no chute de Alex e o goleiro do Vasco faz outra bela defesa. Aos 29 minutos, Viola desmaia em campo e é retirado de maca. E no último lance do Vasco, Edmundo quase faz. Mas Germano prova aos 45 minutos do segundo tempo porque merece o título de herói. Ainda que seja um herói modesto. O Vasco, o Vasco, o Vasco todo. Mas parabéns pelo que tem. Foi a melhor campanha do campeonato. Nesse jogo difícil, né? Mas bastante parabéns. Campanha em todo o campeonato brasileiro. Foram 21 vitórias em 33 jogos. O jogo de ontem serviu também para desempatar uma disputa muito particular entre Rio e São Paulo. Os clubes cariocas têm agora 10 títulos brasileiros contra 9 dos paulistas desde que foi instituído o campeonato brasileiro em 71. Mas se o Vasco teve o artilheiro do campeonato de 97, Edmundo, o destaque da decisão foi outro. Carlos Germano. Uma multidão em preto e branco toma conta das ruas e corredores do Maracanã. E mesmo quando o verde se mistura, a festa continua. A torcida do Vasco ensaia o ritmo da vitória. Nas bilheterias, desordem e desrespeito ao torcedor, que paga ingresso, mas é obrigado a entrar de joelhos no estádio. Edmundo dribla. Acerta uma bola na trave. Exagera na vontade de marcar um gol. Zinho não leva tanto perigo ao gol de Carlos Germano. O homem elástico que garante o título ao Vasco. O chute é a bola perigosa. Carlos Germano. Germano também é solidário. É o primeiro a socorrer o atacante Viola, que depois de levar uma cotovelada no rosto, desmaia no gramado. Ele sai de maca, é levado para um hospital e está em observação. O placar do jogo é bem diferente do que os torcedores queriam. O Vasco é campeão brasileiro de 1997. O jogadores e dirigentes do Vasco comemoraram o tricampeonato com muita carne para os torcedores. A torcida invadiu as ruas do Rio de Janeiro para comemorar a conquista do tricampeonato brasileiro. Mas foi numa churrascaria da cidade que a festa entrou pela madrugada. Dirigentes e jogadores do Vasco é uma espécie de comemoração oficial, onde o convite era ser vascaíno. E o traje obrigatório, a cruz de Malta no peito, ou onde mais a imaginação permitisse. Tanta alegria só tornam ainda mais difíceis as coisas para o ídolo dessa torcida que está deixando o clube. Edmundo, ano que vem, joga na Itália pela Fiorentina. O campeonato que eu fiz aqui no Brasil esse ano, se eu fizer a metade lá na Europa, o reconhecimento é triplicado. Tendo em vista que outros jogadores estão fazendo lá três vezes menos do que eu fiz aqui, e estão cotados para ganhar a bola de ouro, o melhor jogador do mundo. Na festa para os melhores do campeonato brasileiro, Edmundo acumulou troféus. Foram quatro no total, entre eles o de melhor jogador e maior artilheiro da competição. O atacante recebeu mais de 100 mil reais em prêmios e um conselho do presidente da FIFA, João Avelange. Se esse rapaz se tranquilizar, indiscutivelmente, é um dos maiores atacantes que o mundo possui. Os torcedores do time dividiam felicidade e tristeza à espera da foto oficial do campeão. Felicidade pelo título conquistado e tristeza por um motivo especial. Esta é provavelmente a última vez que Edmundo entra em São Januário como jogador do Vasco. Ele parte para a Itália, mas já deixa saudade no coração dos torcedores. O coração ainda está sentindo, está batendo forte para ele longe da gente aqui. Vai ser difícil arrumar um substituto para ele. Tomara que ele seja muito feliz lá na Itália, na Fiorentina. Eu nunca recebi tanto carinho, tanto respeito, tanta admiração quanto eu tenho recebido ultimamente aqui no clube. Então, o coração está mal e pede para ficar. Mas a vida não é do jeito que a gente quer, né? E acho que tem outras etapas na vida que têm que ser ultrapassadas. Por isso, com certeza, a torcida e Edmundo vão guardar a imagem desta foto oficial com muito carinho. Boa sorte, Edmundo! 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 Legenda Adriana Zanotto